A União dos Artistas e Compositores Angolanos realizou na última quinta-feira na Auditória do Cefajor um workshop com o tema A Cultura como Fator de Integração Social. A ação formativa teve a duração de cerca de 4 horas e retratou aspectos que, de acordo com os participantes, foram fundamentais. É de mais-valia, é de levar esse workshop da UNAC, até aconselho que devia ser trimestral, porque os artistas querem falar tanto que um workshop vira debate. Então, se nós estivéssemos dentro da UNAC, nos artistas, debate trimestral, talvez não levaríamos para um workshop tantas questões que toca, que tange os artistas. De uma maneira muito positiva, porque afinal de contas, estando e fazendo parte desse workshop, só saímos a ganhar muito conhecimento, pude adquirir, de certeza, que não sou eu, muito ajoente. Então, para mim, é uma avaliação de positividade. O artista é artista em qualquer parte do mundo. E nós, como artistas angolanos, temos um papel importante na integração da sociedade. O artista está ligado à ação, à intervenção. Então, é importante que a gente tenha vários tipos de workshops para falarmos de nós e para nós. O workshop foi dividido em três painéis, conduzidos, respectivamente, pelo sociólogo Laurino Vieira, que falou da cultura como fator de integração social, pelo jurista e dramaturgo David Mendes, que falou das artes cénicas na socialização do cidadão, e, por último, pelo professor de dança e coreógrafo Inocencio de Oliveira, que falou da internacionalização das danças angolanas. A cultura é um movimento transversal, que se inscreve na educação, no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento político. Não há sociedade sem culturas e não podem existir culturas fora da sociedade. A cultura é um movimento socioantropogênico, ou se quiser, da socioantropogênese, cuja origem é a socialização e a humanização do próprio ser humano. O teatro de intervenção tem um papel muito forte na moralização da sociedade. E eu acredito que, se nós investirmos no teatro de intervenção, poderemos, de facto, ter uma interação maior entre os artistas e a comunidade e facilmente levar a sua mensagem, que é a mensagem da mudança de consciência. Porque um dos nossos grandes problemas hoje é a consciência. Nós vemos como é que se tratam os bens públicos, as pessoas não respeitam os bens públicos. Por quê? Porque a consciência não lhes leva à proteção desses bens. A nossa dança já está internacionalizada. Pese embora que ela não foi internacionalizada por via de um projeto todo traçado pelo Estado, mas os intercâmbios culturais deram essa possibilidade da nossa dança ou está internacionalizada. Porque vimos todos os finais de semana e quinzenalmente estrangeiros a vir em Angola e vice-versa, angolanos a ir para os estrangeiros a ensinar ou aprender a dançar as nossas danças. Sobretudo a que zomba, o semba, o futuro e o afro-house. Nós devemos olhar mais para a cultura, não só como um fator tradicional das nossas raízes, mas como algo que pode ser um trampolim para a nossa economia. Por sua vez, o presidente da UNAC, Zeca Moreno, falou dos desafios que a classe tem por enfrentar e avançou as razões da realização deste workshop. A ideia do workshop que está realizado hoje é uma ideia da direção da UNAC e insere no seu objeto social. Porque a UNAC tem também este lado pedagógico e tem o lado social que deve envolver os artistas e todas as pessoas ligadas à arte, mesmo não sendo artistas, aos agentes culturais, etc. Portanto, este workshop insere-se nessa perspectiva e já agora inserida nas celebrações do 47º aniversário da nossa independência nacional. Como sabe, a proclamação da nossa independência nacional também foi um ato cultural por excelência. No final da atividade, foi feita a entrega de carteiras profissionais e certificados de méritos a alguns membros da classe que vão contribuir para a legalização e valorização dos fazedores de arte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto